Fala pessoal Eloy Casagrande aqui e gostaria de convidar a todos os bateristas não bateristas músicos não músicos enfim apreciadores de uma boa música de um ótimo evento a participarem do Batuca 2017 que vai acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro aqui em São Paulo terei o prazer e a honra de me apresentar novamente nesse festival que eu tenho o maior carinho do mundo tá dia 2 e 3 de dezembro aqui em São Paulo Batuca imperdível com grandes atrações nacionais e internacionais grande abraço E aí